no Facebook não tem nenhum ano meu Deus que benção cara eu sei que não tem nenhum ano por causa da página aqui ó e do do site eu vou ter que pagar mensalidade mês que vem né renovar o domínio vai fazer um ano mês que vem vai fazer um ano mês que vem se dedica né cara você acabou de falar que fica o dia inteiro tem vida não é o dia inteiro aqui é o tempo eu aprendi uma coisa para você ser livre no futuro você tem que ser escravo agora é entendeu algum momento da sua vida você vai ter que ser escravo por serviço para ser livre lá na frente entendeu hoje você com um ano você já ganha isso imagina você com cinco dez anos no mercado entendeu é sério cara é o bacana é continuar crescendo as páginas e tal que aí já pô dá para fazer o segredo é patrimônio Bruno o segredo é patrimônio você acha que que uma página de 40 mil eu consigo vender por quantos que eu tava até conversando aqui com a minha mãe falei assim nossas agora com esse negócio às vezes é mais vantajoso criar essas páginas de 40 e vender rápido que se eu investir aqui nesse negócio aqui eu consigo criar página de 40 tipo assim e uma semana entendeu não precisa ser muito grande não vamos lá quer ver aqui ó é de fazer uma conta aqui rapidinho quanto tempo você demora para criar uma página de cinco mil pessoas cinco mil cara assim os cinco os primeiros cinco mil é o mais difícil então digamos assim que cinco mil é 90% do tempo e os outros 35 mil é o 10% tá ligado então colocar aí um mês e um mês mais ou menos porcaria mas aí dá para você criar contas no mês suponhamos que eu por exemplo eu tenho a gente glória a deus cara a gente eu sou da igreja entendeu é